É o Paul Robbins para o melhor, é o Dino da Vinícius, esse é o Paul Robbins, meu amigo, já entra a força Se o homem é tudo igual, papo de filiquete, venha tirar foto hoje na minha piscinete Entrada liberada, já falei pro Cordeiro, se o homem é tudo igual, está ali eu que canta o dinheiro Se o homem é tudo igual, papo de filiquete, venha tirar foto hoje na minha piscinete Entrada liberada, já falei pro Cordeiro, se o homem é tudo igual, está ali eu que canta o cheiro Hoje eu sou torteiro, hoje eu tô facinho, na minha piscinete tudo funcionar assim Alguém aumentou o seu, eu pegue um whisky pra mim, a minha piscinete eu vou roubar do meu vasinho Hoje eu sou torteiro, hoje eu tô facinho, na minha piscinete tudo funcionar assim Alguém aumentou o seu, eu pegue um whisky pra mim, a minha piscinete eu vou facinho Esse é o Paul Robbins, meu Paul Robbins, meu amigo, já entra a força Se o homem é tudo igual, papo de filiquete, venha tirar foto hoje na minha piscinete Entrada liberada, já falei pro Cordeiro, se o homem é tudo igual, só eu que canta o cheiro Tem um momento que volta, só que eu te perifete Se eu te afogo, a minha é que se rete E essa é liberada, eu te falei com você Tem um momento que volta, só que eu te perifete Hoje eu tô sobeiro, hoje eu tô parceiro A minha é que se quer, estou reforçando assim Tem um momento que volta, só que eu me explico pra mim A minha é que se eu vou te salvar do meu rapinho E hoje eu tô sobeiro, hoje eu tô parceiro A minha é que se rete, estou reforçando assim Alguém aumenta o seu atleta, só que eu me explico pra mim A minha é que se eu vou te salvar do meu rapinho Eita, corrompinho, é só se rete Pega mais galera Eita, corrompinho, estrada, eu tô na rotina Valeu, corrompinho, hein Eita, já em me dando Segunda-feira estamos lá no Sorró da Joacinha Continuando essa festa bonita de Panaltina Eita, corrompinho Eita, corrompinho Eita, corrompinho O encaixa na coxa, o encaixa e a rocha O encaixa do negão é que a mulherada gosta Deixa a bomba, sai, puxa a goleira igual pode dançar O lego rompido, o lego desenrolado, o lego desencilado, o lego safado Chega na balada chamando a atenção, a mulherada filha com o suído e o dedão Me chama logo pra dançar, bem agarradinho no rosto por lá Vem aprender a sua ligar, vem aprender a sua ligar Encaixa na coxa, encaixa e a rocha O encaixa do negão é que a mulherada gosta Encaixa na coxa, encaixa e arrocha Encaixa no negão, é que a mulherada gosta Encaixa na coxa, encaixa e arrocha Encaixa no negão, é que a mulherada gosta E bora sim! Eita, formidinho! Bora de balançar, hein! Adeu, galera, de boa na altura E salvamos o filho de São Jorge, hein! Valeu, Jair? E bora! Eita, bota que simbora, negão, não fiz